oi galera estamos aqui com mais um vídeo no canal se você não é inscrito se inscreve aí beleza escreve aí deixa seu like ok galera quero falar uma coisa aqui pra vocês beleza a respeito do roblox tá e não é fácil galera não é fácil mano porque eu vivo do youtube eu vi do youtube o conteúdo que eu gravo com vocês podem ver roblox eu já gravei outras coisas diferentes free fire outras coisas mas o que eu sempre grava o mesmo é roblox entendeu dando te sustento e tudo mais e não é nada fácil sei que não é sério mesmo geral clicou nesse vídeo aqui joga roblox também e não quer que isso aconteça né imagina se é um absurdo roblox ficar pago porque assim galera tem muitas é mano o que oitenta por cento do público a criança a criança é um mais ou menos isso é uns oitenta por cento do público a criança entendeu imagina se ficar pago oitenta por cento do público criança nem todos os pais vai ter dinheiro para pagar não nem todos os pais vai ter dinheiro não isso que é complicado né galera vai ser que 10 por cento 10 por cento e assim meu pai tendo dinheiro para pagar ele não vão gastar dinheiro com o jogo mas de jeito nenhum de jeito nenhum porque parte do momento que a criança quer gastar dinheiro com o jogo para gente estar viciado demais que isso que aquilo e não quer deixar o filho viciado então mas imagina só o roblox não tem quase ninguém jogando imagina se fica pago vai ficar com ele 10 por cento só jogando então já era fale fale galera só trollagem outro aluno vocês eu quero que eu quero que vocês façam para ficar mais divertido ainda mais bacana divertido não tá né porque se vocês acham que trama você deve tá morrendo aí só ai ai vou parar de jogar roblox para de jogar roblox foi mal mesmo galera sério meu foi mal mesmo não precisava fazer uma trollagem com vocês mas eu nunca fiz uma trollagem com inscrito eu nunca fiz uma trollagem com inscrito mas fala aí deu certo porque eu tentei falar todo quietinho no começo que eu sempre comecei animado né eu comecei todo tristinho para você conseguir trovar você então faz o seguinte pega esse vídeo compartilha com seu amigo e fala assim mano roblox vai ser pago faz um drama deu mano e agora o roblox vai ser pago velho fala que o roblox vai custar 50 reais roblox vai custar 50 reais mano e agora que a gente faz deu galera faz um drama aí mano que que assim vai ok eu vou colocar lá se eu fazer alguma thumbnail aqui mano tem que fazer alguma thumbnail patrolar mesmo para vocês compartilhar no whatsapp alguma coisa já fica lá certinho patrolar mesmo cara cada vez mais de pessoas trovar que vai ser melhor agora quem foi o primeiro que entrou no vídeo deve estar com dor no coração mano porque todo mundo outra certeza estava acreditando todo mundo estava acreditando é alguns eu acho que também não né porque senão essa notícia explodir mas claro sempre acaba algum youtuber postando aí se alguma coisa acontecer do tipo o roblox excluído alguma coisa dessa foi acontecer entendeu então claro eu tenho certeza que vocês acreditaram quem caiu aí galera comenta eu caí na trollagem quem caiu comenta aí eu caí na trollagem tá galera não vou trabalhar vocês mais não tá bom mano que eu eu não gosto de ficar maltratando vocês não mas deixe bastante like aí beleza deixe bastante lá aqui porque eu precisava trazer algo diferente eu tô começando querer agora galera trazer coisa diferente no canal não ficar só na mesma coisa mesma coisa mesma coisa entendeu eu gravo jogando no roblox tudo mais sim mas eu tenho traz as coisas diferentes de vez em quando por isso de vez em quando acaba trazendo notícias de vez em quando acaba trazendo algum tutorial alguma coisa sempre alguma coisa diferente que eu não gosto gravando a mesma coisa então sempre tento mudar a galera meu celular vibrou de novo mano eu tenho que dar um jeito isso aqui cara todo dia todo dia todo dia esqueço de desligar wi-fi ai ai tá complicado galera então esse foi o vídeo muito obrigado a todos vocês tira o vídeo até aqui não esquece troca seu amigo também é nós estamos juntos e falou não fiquem bravos galera Tchau, tchau.